TORALICE 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 Música Vamos lá. Vamos lá. Dora Alice, eu bem que lhe disse, olha assim pro olhar de que vou me meter agora, amor. Dora Alice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. Eu bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar este perigo, Dora Alice. Agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer? Dora Alice, eu bem que lhe disse. Passamos a surfer. Can you take? She's so cool. O que é isso? E aí Yep, Lizzie Gabra Corum Guzzi 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 Aquaman Aquaman Look at mama Vamos lá. Olha isso aqui. Olha a mim. A dia da vida em Haswa. A dia da beach. Just chillin. O que é isso? O que é isso? Temos que ir na beach. É que ir para o mar. Yo coach 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 coach. Hey what's up? What's some life lessons for the kids out there? Oh of course. So basically. You're like 5-6 right? 5-8. Você pode Luiz? Sim, eu sempre sempre vou fazer um beijo. Uh-huh. Com com a família, com com friends. Uh-huh. Quando eu ia fazer um melhor atleta... O que eu ia fazer? Eu a fazer um pé. Um mundo, parece que é um mundo. E gente sempre sempre uma gente. Abra a countryside, colocar no arco, pra ser assim como aumentar o dano o alimento. Oh, claro! Sim, por favor, de repente. Então, basicamente, você vai no pão, vai lá na minha família, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Uh-huh, uh-huh. Vai lá na minha família, e depois, você vai lá, você vai lá. Você sabe como eles dizem, você sabe o que eles dizem, sempre crescendo, não stop crescendo. Você sabe que eles dizem isso? Você sabe que eles estão com as pessoas que... As pessoas que... As pessoas que você não espera, que você não espera, que você não espera. As pessoas que você não espera. No, it's the people who do... The people who you don't expect. Do to things that are the unexpected. Yeah, so I'm like... Hey! Anyway... They're on the air. Anyway... They're on the air. They're on the air. They're on the air. Where's the sun? And again... What's the sun? Can you guys see it? I see sun. Oh, there it is. I see sun. Wait, I don't see it. Whatever. Uh, I'd just like to say, um, we're on a stranded island. We have to build something with this. This is Total Drama Island! Imagine, I'd totally sign up. Oh, shoot. Hey campers! That's not... What? Yo, free my son. Eh! Nah, ice cream on the beach go crazy. Oh, no. Oh, no. What? Ha, 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 ha. Look at your accent. What kind of do you like accent? What'd you end up getting? Yo, you went in the evening? You went in the evening? You're popping? What'd you get, Mama? Cherry dipped vanilla. Is it good? I got chocolate. I got... Swirled horse. Ay, yo, what? What's that? You like? Look at the sun. Yo, the sun and the beach go crazy. Oh, wow. Looks cool on the... Wow. It's a blessing. It's a blessing. It's a blessing. It's a blessing. Tchau, tchau.